Já estamos de volta com o programa Radar desta quarta-feira. A gente assiste agora no quadro Estúdio Radar a participação da banda de surf music instrumental Tritubarões. Antes de mandar um som, os caras bateram um papo comigo. Confere aí. A Tritubarões começou como uma brincadeira e continua sendo uma brincadeira. Mas a ideia era que eu ia ter que passar um verão em Santa Catarina trabalhando com os meus pais. Não tinha muito o que fazer por lá. E daí liguei para uns amigos e disse vamos fazer uma banda para tocar nos barzinhos na beira da praia. Só que como o equipamento é muito ruim em todos os lugares a gente decidiu que o legal era fazer um instrumental porque daí só precisa de uma tomada. E assim, tomadinhas à parte, a gente foi montando nos lugares Ferrugem, Rosa, Garopaba, Floripa. E foi um verão muito divertido. Daí quando eu voltei para cá decidi continuar com a brincadeira. chamei os amigos aqui Arthur e Chitos, isso. E a gente continua tocando sempre que der, em qualquer lugar. Eu estudo direito, estagio, durmo até tarde, aquela coisa. Eu estou me formando em psicologia agora, né? E até alguns dias atrás dividia, né? Tipo, não só esse projeto, como outras bandas também, mas com o tempo de ensaios e estágios. E a gente tem que aproveitar que é jovem, tem energia e dar um jeito, assim, de conciliar tudo, né? Sim, eu e Maurício, a gente tem uma outra banda também que a gente toca em outros momentos. Eu estou me formando em psicologia também. A gente foi colega até. E eu sou professor também no Colégio Israelita. Aí dou aula também e tal. Então a gente acaba dividindo em fases de estágio, né? Tem bastante atividade aí para fazer. Quando dá tempo, a gente toca com a Tito Barões. 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 No radar desta quarta-feira, a banda responsável pela nossa parte musical ao vivo é a Mojave. Estou com o pessoal aqui. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de vocês no radar de hoje. Zepp, eu queria saber, cara. Vocês começaram como um grupo instrumental. Correto. Em 2006. Aí este ano entra a Camila na banda, né, cara? Sua nova aquisição. Como é que foi? Vocês aproveitaram músicas? Vocês tiveram que compor um novo repertório para ter uma vocalista? Na verdade, nós tivemos que mudar bastante o repertório e estamos numa fase de, digamos, de adaptação das composições. Porque o material que nós temos composto até então, ele tinha esse viés instrumental. Então, agora, está se fazendo uma adaptação. O que fica fácil, porque a Camila, ela tem esse lado musicista. Certo. Ela é muito mais do que uma intérprete, excelente cantora, como todos podem ver. Ela tem esse lado de, realmente, ser uma musicista. O que é, então, mais um instrumento no grupo. Legal. O que facilita o processo composicional e tudo, né? Certo. E para ti, Camila, foi, de repente, um desafio? Porque a banda já estava formada, né? Uma banda instrumental. Tu tem uma influência também de black music no teu trabalho, né? Como é que foi para iniciar esse trabalho, já que eles já estavam entrosados, né? E fazendo um repertório instrumental. Foi um desafio muito grande, porque não era o estilo que eu estava acostumada a cantar, né? Mas foi um desafio que ficou um pouco mais fácil, porque eu já tocava com o Zépa numa outra banda. A gente tinha que era de funk, soul e tal, é black music. E ele me convidou para fazer uma participação no show da banda. E aí a gente se entrosou, e aí a gente já ensaiou para fazer um show juntos. E acabou que a gente se apaixonou, e agora está todo mundo casado e feliz aqui. Legal, Eita, um som muito legal. Eu quero convidar vocês para o show que a Mojave faz nesta próxima quinta-feira, no Café Fon Fon. E vou pedir para vocês fazerem mais um som no radar de hoje. Vamos nessa? Vamos curtir mais um som ao vivo da Mojave, hoje no radar. A Mojave Fon Fon. Eu não quero trabalhar, eu não quero desjeuner. Eu quero apenas esquecer. E sim, eu refus de julgar que nós o perfume da amor. Não me liando de rose, não me repousa em tempo. Agora, sob a flor dos meus entourados, Mães malandes. Eu não quero trabalhar, eu não quero desjeuner. Eu quero apenas esquecer. E depois, eu refus de julgar. E depois, eu refus. E depois, eu refus. E depois, eu refus de julgar. 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 Eu só quero te esquecer E depois eu fui Muito obrigado pela participação do Grupo Monjave Parabéns pelo trabalho, está muito legal E quem passou outro dia aqui pela TVE Foi o cineasta Jorge Furtado A equipe do Radar aproveitou E pediu uma dica musical pra ele Que inclusive lançou no dia 7 de agosto O documentário O Mercado de Notícias O filme fala Desde o surgimento da imprensa Até a influência que a mídia tem hoje Com depoimentos de renomados jornalistas Era isso O Radar de hoje vai ficando por aqui Lembrando que esse programa é reprisado Às duas e meia da manhã E quinta-feira amanhã às seis e meia Estamos ao vivo novamente aqui Amanhã também Quem faz um som É a banda Trito Barões Vai estar tocando por aqui no quadro Estúdio Radar Na sexta-feira é o Felipe Vilena E banda que faz um reggae ao vivo no programa Fica aí então com a dica do Jorge Furtado Valeu? Até mais Alô pessoal do Radar Quem fala é Jorge Furtado É difícil eu me interessar por algum videoclipe Eu acho que desde que o Michael Jackson fez o Black or White Lá já vai muito tempo Que eu não vi um clipe tão interessante Quanto o novo clipe do Like a Rolling Stones Do Bob Dylan Que é um clipe interativo Talvez você já conheça Mas pra quem não conhece Tu vai mudando de canal É uma estação de TV Tu vai mudando de canal E o clipe continua em vários formatos Acho que é uma grande novidade Em termos de videoclipe E vale a pena ser visto Eu acho que tem muita novidade Eu acho que se você já conhece Mas é muito legal Eu acho que é um clipe Obrigado.